Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Mininds e no Dólar começando aqui com o Mininds, quem está chegando aí já entra aí no inscreva-se no nosso grupo pegar o material gratuito, tem um material aí que está, vou deixar linkado aí na descrição que é exclusivo para inscritos, você não inscrito, você não consegue ver esse material tá, se inscreva-se no canal e entre no grupo, vou deixar o link na descrição também que lá tem um material gratuito, bastante material para você estar estudando todo dia a gente faz o estudo aí para a nossa área VIP do EAD, B3, né que fica lá no www.shaketrades.com.br, o acesso e nosso próximo treinamento presencial Cruzeiro Shake Trades, está na finaleira, né, se a galera quiser entrar ainda tem tempo inclusive no grupo ali dá para você entrar, falar com o pessoal aí para dividir cabines e para baratear o custo de você ir para a viagem, uma viagem que vai para Argentina, Uruguai e são sete dias, né, no Cruzeiro, mais os dias na terra lá, a gente passeando lá tá, mas dentro do Cruzeiro vai ter o treinamento, né, treinamento, a gente vai fazer outro escape ao vivo, né, presencial e o próximo treinamento presencial depois disso aí é São Paulo e Porto Alegre, tá então, avisando, tá, apesar de estar já a galera se inscrevendo bastante é, para a gente se programar antes se for ter que aumentar alguma coisa, tá bom então vamos para o nosso estudo o que a gente tem aqui no nosso mercado o marcador a gente chamou ele, né, pessoal o marcador a gente puxou aqui o índice aqui, pediu ele aqui, veio aqui, veio nossos pontos hoje, né e o que pode acontecer amanhã amanhã a gente pode ter o mercado vindo trabalhar até essa região aqui, tá é, oscilar nessa região aqui voltar a buscar esse ponto pode continuar a tendência de baixa, ou teste, buscando o fundo aqui podemos ter isso aqui, se ele não ultrapassar essa linha aqui, tá bom caso contrário, aqui o preço voltando acima desse ponto ele pode ainda trabalhar numa consolidação aqui e voltar nesse topo o que a gente tenha algo nesse sentido, tá, pessoal o que a gente tenha algo nesse sentido aí no mínimo qualquer coisa diferente, pode ser, é, o fator de, fator de gap, tá alguma coisa relacionada a gap, tá se ele abrir gapado a gente tenta vir nesse fundo, tá acima aqui, o mercado americano hoje foi feriado, tá lateralizado então vamos ficar nessa aí pra gente, amanhã a gente, no EAD a gente tem uma noção aí do que fazer tá bom, vamos dar uma olhada no dólar mercado do dólar aqui, o pessoal contou bastante dificuldade, né tá, a gente alertou aqui desse movimento no final do dia aqui esse movimento aqui, era demorado demais, tá não compensava ficar todo esse tempo aqui pra segurar esse ponto aí tá, o que pode acontecer aqui são tudo, toda essa região aqui é uma região de uma disputa muito grande, né o que a gente tem acima desse ponto aqui, um rompimento buscando a alta aqui, tá, acima desse ponto é, dificilmente ele, ele nesse ponto aqui dificilmente nesse ponto aqui a gente não, não encontra uma possibilidade de uma queda bem grande tá, dificilmente nessa região aqui tá, o que mais pode acontecer o preço pode abrir assim buscando esse ponto aqui, lateralizando aqui tá, lateralizando aqui pode trabalhar aqui nessa região, tá e voltar novamente, buscar esse topo aqui, buscar uma alta perdendo esse ponto aqui, ó, perdendo esse fundo, tá, após um um acúmulo, um gap, alguma coisa, perdendo esse ponto, é, voltando, às vezes testar esse ponto aqui deixa eu tirar um pouco aqui, perdendo esse ponto aqui, não rompendo esse ponto, podemos sim vir novamente buscar abaixo aqui, e um ponto ali a mais abaixo, é isso, tá, é isso que a gente tem ele pode, né, vem, 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 vem forte, né, ele pode vir forte, passar esse ponto aqui, e vir buscar alta aqui, pode, tá, esse ponto aqui é muito, é muito forte, esse aqui é, é, é muito forte, vai ter muita, né, vai ter muita disputa aí, não sei se ele vai chegar aí, né, não sei se ele fica amanhã nessa região aqui, tá, então a gente tem que observar aí, o que que ele vai, ele pode vir aprontar aqui amanhã, tá, aqui provavelmente vai ser uma, nossa região de trabalho aqui, tá, nossa região de trabalho aqui amanhã, tá bom, é isso aí, pessoal, estudem, vamos pra cima, quem perdeu hoje, perdeu grana boa de manhã aí no EAD, a gente tinha 10 pontos tranquilo aqui, mais essa demora na hora do almoço aqui, mas deu mais uns 6, 7 pontos, tá, tá, o resto aqui é, alguns seguraram aqui pra arriscar perder uns 3 pontos e 4, 5 pontos ali pra tentar pegar essa alta, uns não tem muito, o mercado ficou bem lento e fica um pouco de medo, tava ruim mesmo, depois da tarde, mas é normal, isso aí a gente vai aprendendo e vai tirando de lento aí com o tempo, tá bom? lembrando que o mercado é cada dia um mercado, tá, e amanhã pode ser bem diferente de, do que aconteceu hoje, tá, pode ser um mercado mais arisco, igual tá, a gente tá tendo essas semanas aí, tá, então se você não sabe, às vezes fica observando um pouco mais antes de fazer alguma besteira, tá, e jogar dinheiro fora, não jogue dinheiro fora, não jogue seu tempo fora, tá bom? boa semana pra vocês e vamos pra cima, valeu pessoal, um abraço, até a próxima